Fala pessoal, o Savites na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer novidades bombásticas, quentíssimas e fresquíssimas aqui pra vocês sobre a Season 4. Isso aqui é tudo vazamento, tá rapaziada? Isso pode ou não se confirmar amanhã, mas todos os grandes portais de notícia lá do Twitter estão levando isso como sério. Tanto o Charlie & Tell quanto o Modern Warzone postaram essas informações, dando reply aí no vazamento que foi da Insider Gaming, que é um portal de notícias muito grande e muito respeitado lá fora. Então tem tudo pra ser verdade, tá rapaziada? Lembrando que amanhã eu vou estar em live a partir do meio-dia. Mano, dá aquele likezão, se inscreve no canal pra não perder nada. Vou estar mostrando o novo mapa, o Vondel e tudo mais da nova atualização, assim como lendo também os patch notes a partir da 1 da tarde, que deve ser a hora que eles vão revelar, ou meio-dia se eles adiantarem a Season, que geralmente é o que eles fazem também. Então, ou meio-dia e uma hora vai estar rolando os patch notes pra gente estar lendo junto, então cola lá na live, vai ser aqui no YouTube mesmo a partir do meio-dia, fechou? Então é isso. Um leaker aí da Insider Gaming revelou o patch que a gente vai receber amanhã e tem coisas que, cara, é pra glorificar de pé, de pé é ótimo, de pé brasileirinho, até buguei aqui. Eles vão mexer nos Strongholds, tá? A maneira como os Strongholds funcionam vai ser completamente modificada e já começa pela maior notícia, a notícia mais incrível, a notícia mais fantástica desse mundo. Eles vão remover todos os bots, eles vão remover a inteligência artificial dos Strongholds e isso é maravilhoso! Lembrando, isso pode ou não se conformar amanhã, isso é que é um vazamento. Os Strongholds vão ficar ativos desde o começo da partida, então você não vai ter que esperar lá a safe fechando no primeiro gás com 3 minutos e 30 pra pegar os Strongholds. Eles vão ficar ativos desde o momento em que a partida se começar e você já vai ver todos os Strongholds. Os inimigos agora podem pegar o seu Stronghold. Então, se você tiver um Stronghold capturado e tá lá com o seu Vant poupando, tá ligado? Você pega o Stronghold e o Vant fica poupando. O que a gente podia fazer antes era ir lá, esperar os bots caírem de novo, matar uns bots e ativar a caixa pra pegar o loadout. Agora o que a gente vai poder, além de reativar a caixa pra pegar o loadout, é reativar o Vant, tá? A gente pode roubar o Vant inimigo. A gente pode refazer o Stronghold do zero, basicamente, e roubar o Vant inimigo. E a gente vai ver no minimapa quando o Stronghold estiver ativo e o raio de ação do Vant dele. Então, você foi lá, você tá querendo pegar o Stronghold, você sabe que ele já foi capturado. Você tá vendo o raio de ação do Vant dele, tá? Então, vai ser basicamente como funciona pra gente já aquela torre de Vant, sabe? A torre de Vant que fica vermelhinha no mapa, mostrando o raio de ação do Vant. Vai ser basicamente isso que a gente vai ter também no Stronghold. Vai mostrar o raio de ação e vai poder ser recapturado. Interessantíssimo. Muito legal também. E os Strongholds inativos, que tem aquela Supply Box brancas, vão ser marcados no mapa tático também, tá? Pra gente ver aí onde que é o Stronghold, não só com aquela visibilidade das bandeirinhas, mas agora também no mapa tático a gente vai ver onde tem Strongholds inativos e poder ir lá e lutear as caixas brancas. E, mano, agora uma das notícias mais empolgantes, mais impactantes desse jogo, que vai ser o aumento da vida dos bonecos. O boneco, por padrão, hoje ele tem 100 de vida e você pode aumentar essa vida pra mais 150, tornando ela 250 com as placas. E agora a gente vai ter, por padrão, 150 de vida, tá, rapaziada? Isso vai trazer a vida total dos players pra 300. Isso vai mudar completamente o jogo, vai mudar completamente o meta, tá, rapaziada? Porque, pra quem não sabe, tem um negócio que chama quebra de dano. A quebra de dano, ela basicamente funciona assim. Uma arma que tem, sei lá, ela precisa de 7 tiros pra dar 249 de dano. Só que, tipo, no oitavo tiro ela vai dar 301. Então, uma arma que daria 8 tiros pra matar com 250 de vida, ela vai continuar dando 8 tiros pra matar com 300 de vida. Só que tem arma que pode ter o Point Break de 249 e ela precisar de mais 2 tiros pra chegar nos 300. Vocês entenderam mais ou menos o cálculo? É um Point Break que ele fica nos limites dos danos e isso pode fazer toda a diferença. Então, é isso que faz a diferença de uma arma ser muito boa no multiplayer, quando você tem 100 de vida, e ela não ser nada boa no Warzone, onde você tem 250 de vida. Porque o Point Break é diferente e esse Point Break pode variar de 1 a 3 tiros ou até nenhum tiro, dependendo da arma. Então, isso vai muito, muito, muito mexer no meta. E, cara, isso é muito empolgante. Cara, eu queria muito ver esse jogo com 300 de vida, porque a gente é deletado. Principalmente na Ranked, que a gente tem que jogar com ping alto, a gente é insta-deletado, não tem tempo de se mexer, não tem tempo de se proteger. E agora a gente vai ter tempo. As Rotates vão ficar mais importantes, porque fazer um Gate vai ser mais complicado. Então, vai mudar muito o jogo, vai mudar muito o jogo. Assim como mudou no Warzone 1, vai mudar muito o jogo agora no Warzone 2 também. E isso, cara, vai ser imprescindível pra você melhorar no jogo. Você vai ter que lidar com essas 300 de vida, tá? E, cara, vai ser incrível ver como que vai funcionar essa nova mecânica aí de 300 de vida. Cara, e também foi basicamente confirmado que a gente vai ter a feature de Reconnect. Reconnect não estavam falando aqui se eles vão ser logo no início ou se vai ser no Mid-Season, mas eles falaram aqui que a Insider Gaming também entende que o recurso Rejoin, que permitirá aos jogadores se reconectarem ao jogo quando for desconectado, também será lançado na temporada 4. Eles não falaram se vai ser lançado no início da Season 4, mas eles falaram que vai ser lançado agora na Season 4. Então, já dá pra gente esperar ou amanhã, ou daqui a um mês, o Reconnect vindo pro Warzone. Isso daí vai salvar todos os seus SRs, vai salvar suas partidas e não vai tiltar. Mas muita gente, isso também é uma feature que, cara, a gente estava esperando há muito tempo. É uma feature que devia vir por padrão em todos os jogos, cara. É bizarro a gente não ter um Reconnect. E, cara, muito bom, muito bom. É basicamente tudo que a gente tem de novidade é isso. Obviamente amanhã vai ter muito mais coisas, vai ter mudança em arma, vai ter muito mais mudanças e novidades vindo por aí. Então fica ligado no canal, já se inscreve, deixa aquele joinha pra ajudar a divulgação. E valeu, vou ficando por aqui. Fica com o finalzinho dessa gameplay aí. Tamo junto e fui! Tô com o canal com o trick dos caras, desse psicopata, velho. Boa cena. Tá achando que você vai na loja, pai? Eu vou continuar mantendo aqui, mano. Você tá bem posicionado aí, agora a gente vai ter que pegar aqui, velho. Olha pra direita embaixo aqui um pouco. Mano, dá pra fazer VANT ali na loja também. Eu tô sem smoke agora, agora que eu vi que eu tô desceringando. Nice card, nice card, nice card, nice card. Top 5, mano. Ó, caixa de munição, caixa de munição, caixa de munição Smoke aí pra você Joga a granada neles aí A gente vai ter que enrotar, tá? Sim, eu tô sem placa, tô sem smoke, tô sem tudo Ah, eu tenho smoke, tá de boa, relaxou Tem embaixo da ponte, mano, embaixo da ponte Tua rota, mano, tua rota A caixa de placa bugou, a caixa de placa bugou, agora que eu vi Vou pegar desses caras aqui Achei outra de placa Outra de munição aqui Joga pra barata do morro, não Esse boneco eu travei É minha, tá? Eu joguei pra cima Em cima Em cima Carte de munição, carte de munição aqui, ó, no chão Tem em cima da ponte Smoke aí pra mim, smoke aí pra mim de novo, smoke aí pra mim de novo Smoke aí Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, na frente Morou, pega esse heart grite aí Costa, 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 costa... Me hitei pra caralho ele Tô pleitando, tô pleitando Meu corpo, meu corpo, meu corpo, meu corpo Não, 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 devolve minha arma, caralho Tá subindo cotas, tá subindo cotas. Ok, ok, eu tô saindo. Ok. Mais um, sovites. Joga junto. É isso. Ele tava em cima da ponte, tá? Tô sem máscara, véi. Smoka, smoka. Direita, direita. Ele passou já. Tá dentro do caminhão. TG, rapaz. Dá tag aí, dá tag aí. Vamos! Vamos, porra! Vamos! TG.